A trupe do Encena que chega a Bauru já percorreu 350 cidades brasileiras, levando atividades culturais para mais de um milhão e meio de pessoas. Eles vêm com toda a estrutura, que inclui palco, iluminação, tela de cinema e uma grande tenda. Ao todo, 30 artistas e técnicos vão brincar e estimular a criatividade da criançada e alegrar os adultos também. A programação no sábado começa às 3 da tarde com contação de histórias. Depois tem oficina de dobraduras, teatro infantil, exibição de filme e já às 8 da noite, espetáculo de circo. No domingo, novamente às 3 da tarde, com teatro de bonecos, oficina de canto, teatro infantil e apresentações de artistas da cidade. As atividades serão no Parque Vitória Regia e o melhor é tudo de graça! Sous-titrage Société Radio-Canada